Vamos falar de Copa do Brasil? Ontem teve a aparecidência em campo, teve Cidinha e a Cidinha está eliminada da competição. Infelizmente, o time perdeu para o Vila Nova de Nova Lima. Esse gol aí, aos 37 minutos do segundo tempo, Guilherme Santos. E o empate era nosso, o empate era nosso e a Cidinha ia embolsar quase um milhão de reais. Mas, rapaz, entre os zagueiros, dava para ter tirado essa bola. O quê? Não acredito. Dava para ter tirado essa bola aí e tal. Aí o Vila Nova lá de Nova Lima, charada o Tigrão aqui, olha lá, a bola lançada. O Cabo ia colocar o pé na bola, tirou o pé, aí o Guilherme Santos foi 1 a 0. Eliminada Cidinha. A gente segue ainda com o Anápolis, com o Atlético e com o Goiás, que ainda não estreou.